Inaceitável, bandido folgado, agressivo, só que ele acabou se dando mal. O tenente está aqui ao meu lado, o tenente aconteceu ali na região da Rio Verde, já do lado de Goiânia, não é isso? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite Silvia, exatamente. Esse fato ocorreu na tarde de hoje, quando um policial militar do batalhão de choque estava no seu momento de folga, juntamente com a sua esposa, e se deparou com um roubo em andamento. Diante do roubo, ele presenciou também a vítima, levando um soco no rosto e sendo subtraído do seu celular. Prontamente, esse policial militar do batalhão de choque perseguiu esse assaltante, esse infrator da lei, e mesmo com uma certa reação dele, conseguiu detê-lo. Passados poucos minutos, uma viatura do batalhão de eventos, que estava nas proximidades, chegou ao local, né, pra tomar conta da situação. Agora, vou passar aqui pro subtenente, deixa eu higienizar aqui, pra gente fazer aqui ao vivo, pro telespectador ver que a gente tá fazendo tudo certinho aqui, passar pra ele aqui, porque o menino ali que a gente tá mostrando, inclusive, não é santo não, já tem várias passagens pela polícia, não é isso? Isso, ele foi, já tem passagem pelo crime de roubo, né, de roubo até mesmo de celular, eles têm menos de dois anos que ele foi preso, né, estava detido lá no centro de custódia, que ficava antigamente no sétimo batalhão, e tem algumas outras passagens também. Agora, a atitude da população, dos populares aí, não é adequada, até porque aí, por exemplo, ele não tinha arma, mas se tivesse, poderia ter dado algum problema. Com certeza. A orientação que a gente deixa é que, então, somente nos informe, informe, ligue o 190, pra que a gente, a polícia militar, tome as providências. O BEP se encontrava com algumas equipes naquela região, em patrulhamento, quando foi informado a respeito do fato, de imediato chegou a equipe lá pra poder auxiliar o policial militar do batalão de choque, que ali se encontrava, né? Deixa eu pegar aqui o microfone pra gente higienizar de novo aqui embaixo, pra eu passar pro tenente aqui pra gente conversar. Tenente, agora, é muito impressionante que a gente tem mostrado muito aqui, né, que geralmente o policial de folga, ele tá passando ali, ele, de maneira nenhuma, ele tira o corpo da ação, ao contrário, né, ele vai lá, trabalha mesmo, independente de estar trabalhando ou não, justamente em prol da sociedade. Exatamente. O soldado Aldemir, no caso, né, do batalhão de choque, usando do poder dever que tem, mesmo sem um momento de folga, né, soube muito bem conduzir a situação, né, mesmo diante do roubo, ele, numa ação proporcional, numa ação correta, conseguiu deter esse infrator da lei. Silvia, a gente quer parabenizar aqui as duas equipes envolvidas nessa ação, a gente mostrou imagens pra você que tá em casa, a imagem forte do momento que esse criminoso, ele é rendido pela população, tinha acabado de agredir uma senhora, e agora, mais uma vez, foi preso. Nesse caso, apreendido, porque é o menor, Silvia. O que é 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 que é